Oi gente, tudo bom? Bom, olha o que acabou de chegar aqui em casa É uma caixa de coisas que eu comprei da Forever 21 Tenho dois vídeos de comprinhas aqui no canal, mas vocês não sabem disso Porque ele não está postado, ele não está liberado São dois vídeos de meses atrás que ele está postado, só que está no privado, só Eu não tive coragem de liberar Primeiro porque eu fiquei com medo das pessoas acharem que eu queria ficar ostentando Segundo porque o público do canal tem gostado mais de vlog E quando eu falo sobre algum assunto específico E terceiro porque ele foi ficando velho e aí não fazia mais sentido eu postar Então eu acabei desistindo, né? Aí uma menina pediu pra eu mostrar as coisas que eu comprei No vídeo do curso de vida, que eu vou deixar aqui embaixo Eu falei que eu comprei umas coisas e chegou hoje Eu estava gravando aqui outro vídeo e aí o Taquibin, né? O correio, tipo o correio, me ligou falando que estava aqui perto e que ia entregar Então eu vou abrir agora, eu nem lembro tudo o que tem aqui Peraí, vou pegar um negócio aqui pra abrir Eu nem lembro tudo o que eu comprei Então isso que é legal E eu amo quando chega coisa assim do correio, gente Fico muito animada Bom, aqui está a caixa Vou abrir agora com vocês Onde é que abre, gente? É, do lado O que é? Ah, é muito grande Esse é o problema de comprar com ela pela internet Meu Deus, que imensa Ó, muito grande, gente Não dá É S, olha aqui Tamanho S Dá pra ver? Não dá, né? Mas é tamanho S Menor Ou é XS menor Muito grande Não sei se vai ficar bom Vai ver o modelo dela, né? Então Não gostei muito, não É uma Tipo um moletomzinho Ah, é bonitinho Gostei É, eu falei no vídeo que tudo isso aqui deu 15 mil ienes, tá? Então não adianta falar o preço que está aqui Porque é o preço sem desconto E eu paguei muita coisa que está aqui que estava com desconto Então não adianta nem adianta falar Ó Ai, lindo Lindo, lindo, lindo E vai servir Vai ficar perfeito esse vestido Hum, amei A Forever é o tipo de loja que quando eu compro muita coisa assim Se uma coisa ficar boa, já acho que valeu a pena Porque é difícil ficar tudo bom, né? E é bem baratinho, geralmente Ah, esse aqui foi um... Desculpa o barulho do plástico, tá? Esse vestido aqui eu acho que eu fiz merda Porque ele é muito lindo Pra ficar bom Acho que não vai ficar tão bom Ó É uma coisa sensacional Então é pouco provável que fique bom em mim Vai ficar enorme E é essa também Mas, ó, tô vendo aqui, ó Já é grande, ó, pra mim Mas Vamos ver Minha vó é costureira, né? Esse aqui é o quê? Minha zinha Ah, outro moletomzinho É Moletom tudo bem, fica meio grande, né? Eu esqueço que o meu número na Forever é XS Não S Esse aqui É a coisa que eu mais gostei Que eu mais queria Só que Vamos ver também Porque Pode ficar grande Ah, fica bom, por favor Só você Só você Já Já tá bom Olha que coisa mais linda, gente Mas vai ficar enorme Vai ficar imenso Eu acho Não sei É que vai ficar largo na cintura também, ó Mas é lindo demais Nossa, lindo demais Vou experimentar tudo É... Eu não sei Eu não vou ficar experimentando E mostrando aqui, né? Se eu gostar Provavelmente você vai ver no meu Instagram Depois Então me segue lá Nio Kino Kato É... Roupas acabaram, tá? Agora Ah, que lindo Essa bolsinha Muito fofa É o que eu esperava Amei Minha alta aqui dentro Ainda bem o que eu esperava Bolsinha de usar de lado, assim E a última coisa É um relógio Deixa eu explicar o porquê que eu comprei esse relógio Eu quero um Michael Kors Um Rosé Michael Kors Só que é 50 papo E eu não vou comprar Porque, né? Não vou ficar gastando meu dinheiro nisso Aí eu comprei um desse Parecido assim Ele é meio Rosé também O que eu faço? Eu coloco E eu finjo Que ele é um Michael Kors Olha que loucura Vou ensinar pra vocês É um tutorial Eu coloco no braço assim Ai, ficou muito grande E aí eu falo Gente Comprei um Michael Kors novo Rosé Coisa mais linda Olha aqui Ninguém vai saber que é da Forever É esse tutorial Ah, legalzinho o relógio Mas é que eu não esperava muito dele Pelo preço também Deixa eu ver Ai, nem ficou tão longo assim Agora Bom As comprinhas da Forever Foram essas Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse é o recibo, né? São 8 peças E eu não sei se tem aqui Quanto que ia dar Sem os descontos Ia dar, eu acho que 25 mil ienes Sem desconto E aí 10 mil de desconto Porque eu sou Uma pessoa esperta E escolhi as coisas da promoção Então As comprinhas foram essas Se vocês gostam de vídeo de comprinhas Me avisem Porque aí eu posso mostrar as coisas que eu posso comprar Não vou comprar muita coisa ainda A partir de agora Porque agora é a hora reta final Então tem que juntar bem O dinheiro Pra ir embora Porque, né? Euro é caro Então, espero que vocês tenham gostado Agora eu tô animada Que eu vou Experimentar minhas roupas Ainda tenho que terminar o vídeo Que eu tava fazendo ainda Mano do céu Que brogueirinha eficiente Que brogueirinha eficiente Só tenho isso a dizer Acabei de experimentar Todas as minhas roupas Eu não ia, tá? Mas eu acabei de experimentar A eleita Melhor de todas E, meu Parece que foi feita pra mim É esse vestido aqui Esse vestido aqui Ele ficou Perfeitinho Certinho no meu corpo Certinho Então ele foi eleito O mais incrível de todos Na verdade Se minha avó Tivesse por aqui E ela conseguisse Arrumar esse aqui Na verdade ficou bom Tá? Esse aqui era a minha peça preferida Era a que eu mais estava esperando É... Se ela apertasse na cintura Deixasse menor Porque ficou um pouco largo Na cintura E aí fica meio Desengonçado, sabe? Se a minha vovó Pudesse apertar pra mim Ele ia ser o perfeito O melhor Mas esse aqui Não precisa mexer em nada Ele ficou ótimo E essa blusinha aqui Também eu gostei Ela tem uma toquinha Aqui atrás Não sei Eu achei fofa Eu sempre quis ter Essas blusinhas Com toquinhas Meio moletom Meio outra coisa E a minha decepção Foi Esse daqui Meu Ele é bonito Eu sabia que ele ia ficar grande Eu sabia que ele ia ficar perfeito Mas Mesmo que vovó apertasse Não ia conseguir usar Porque ele é muito curto Eu vi na foto Da modelo lá Usando que ele era curto Mas eu achava Que a Forever Não ia fazer uma roupa Que é impossível De você usar Certo? Mas esse aqui Não dá pra usar Não... É impossível usar Ele é muito curto Muito curto mesmo Deixa eu ver Acho que dá pra... Não sei se dá pra vocês verem Ó, a parte da cintura É aqui E é só isso aqui Que tem pra baixo da cintura É muito curto Muito curto, ó É só isso aqui, ó E é como se fosse Um short de cintura alta Molinho assim Não dá pra usar Não dá Não sei o que eu vou fazer com ele Porque ele é o mais bonito Né? Se for ver ele é o mais bonito Mas não tem como, gente É impossível Então, gente Eu tô muito feliz Porque eu gostei Das minhas compras Por mais que ficou Algumas coisas ficaram Um pouquinho assim Grandes Mas dá pra usar Grande mesmo Não tem problema nenhum Então, tô muito feliz Já estou usando Já uma aquisição Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Mais vídeos Sobre comprinhas No canal Me avisem Que eu faço Se tiver bastante curtida Esse aqui Aí eu vou entender Que vocês gostaram Tá bom? Então eu tenho um monte de coisa Pra fazer Obrigada por terem assistido Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.